Só te vou pedir uma coisa. O quê? Não me chamas mais anjo. A partir deste momento eu sou uma fera, soldado. Tudo com tudo que tu penses, eu não quero mais ninguém. Tudo com tudo que tu penses, eu não quero mais ninguém. Tudo com tudo que tu penses. Tu possa superar. Ai, doores, doores, tu. Tu é mesmo a loucura. Dá-me um beijo e cala-te. Ambos sabemos que isto não ia durar. Tchau, bebé. Ambos!